Agora você pode ver a sua questão resolvida aqui no nosso canal. Funciona assim. Você envia uma foto da questão para democlisrocha.gmail.com Eu vou avaliar a situação e fazer um orçamento. Entre em contato para mais detalhes. Funciona assim. Vamos dizer que a mesada recebida pelo Carlos é equivalente a x reais e a mesada recebida pelo Arthur é equivalente a y reais. Aí a gente sabe que Carlos e Arthur haviam gastado respectivamente 2 terços e 3 quintos de suas mesadas. Então Carlos gastou 2 terços de x que a gente pode escrever como 2x sobre 3. Isso é o que ele gastou. E o Arthur gastou 3 quintos. No caso a gente vai escrever como 3y sobre 5. Isso é 3 quintos de y. Isso é o que ele gastou também. Beleza. Embora a mesada de Carlos seja menor. Então ele está dizendo para a gente que x, a mesada do Carlos, é menor do que a mesada do Arthur que é y. Ele gastou 8 reais a mais do que Arthur. Carlos gastou 8 reais a mais do que Arthur. Isso significa que o que o Carlos gastou, veja só, 2x sobre 3 é igual ao que o Arthur gastou, que é 3y sobre 5, porém adicionado de 8 reais. Porque o Carlos gastou 8 reais a mais do que Arthur, tá? Foi dito ainda que a soma dos valores das duas mesadas é de 810 reais. Então isso para a gente significa que x mais y é igual a 810. Beleza? Então, essa equação aqui e essa equação aqui vão formar para a gente um sistema de equações. Resolvendo esse sistema de equações, eu vou saber x, eu vou saber y e vou poder dizer a diferença entre os valores das duas mesadas. Isto é, no final eu vou calcular y menos x, o maior valor menos o menor valor. Então, antes da gente resolver o sistema formado por essas duas equações, eu vou dar uma trabalhada com essa daqui. Eu vou multiplicar os dois lados dessa equação por 15 para eliminar os denominadores. Veja, quando eu multiplico essa fração por 15, 15 dividido por 3 é 5, aí 5 vezes 2x é 10x. Agora, quando eu multiplico essa fração por 15, 15 dividido por 5 é 3 e 3 vezes 3y é 9y. Agora, 15 vezes 8 é igual a 120. Então, essa equação é equivalente a essa daqui. Agora, subtraindo 9y dos dois lados da equação, a gente fica com 10x menos 9y igual a 120. Então, essa aqui é uma forma equivalente para essa equação aqui e a gente vai montar o sisteminha agora que a gente vai resolver. Por um lado, a gente sabe que x mais y é igual a 810 e por outro lado, a gente sabe que 10x menos 9y é igual a 120. Para resolver o sistema utilizando o método da adição, eu vou substituir essa primeira equação por outra equivalente a ela. Só que eu vou multiplicar todos os termos aqui por 9, porque aí eu vou ter 9y aqui que vai cancelar com menos 9y. Então, multiplicando os termos dessa equação aqui de cima por 9, eu vou ficar com 9x mais 9y igual a 9 vezes 810. Aí, eu vou utilizar a técnica da adição. Usando a técnica da adição, 9y daqui vai cancelar com menos 9y daqui. Eu vou ficar aqui com 10x mais 9x dá 19x. E do lado direito, bom, eu vou ficar com 810 vezes 9 daqui, mais ainda 120 daqui. Então, vamos em frente. Fazendo essas continhas aqui, primeiro essa multiplicação, depois tu adiciona 120, tu vai encontrar 7.410. Aí, dividindo por 19 os dois lados da equação, você vai encontrar 390. Então, x vale 390. A gente pode substituir, por exemplo, bem aqui e determinar o valor do y. Ficamos com 390 mais y igual a 810. subtraindo 390 dos dois lados aqui, a gente fica com y igual a 420. Então, a gente já sabe que o Arthur recebeu de mesada 420 reais. E a gente sabe que o Carlos recebeu de mesada 390 reais. Aí, a diferença entre 420 e 390, naturalmente, é igual a 30. Então, a diferença foi de 30 reais. O item correto é o item B de bola. E a gente sabe que o Carlos recebeu de mesada 420 reais. E a gente sabe que o Carlos recebeu de mesada 420 reais. E a gente sabe que o Carlos recebeu de mesada 420 reais. E a gente sabe que o Carlos recebeu de mesada 420 reais. E a gente sabe que o Carlos recebeu de mesada 420 reais. E a gente sabe que o Carlos recebeu de mesada 420 reais. E a gente sabe que o Carlos recebeu de mesada 420 reais. E a gente sabe que o Carlos recebeu de mesada 420 reais. E a gente sabe que o Carlos recebeu de mesada 420 reais. E a gente sabe que o Carlos recebeu de mesada 420 reais.